Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Olá pessoal, eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo que eu tô trazendo para vocês, mais uma lore aqui de Bloodborne e hoje nós iremos falar da triste história do Padre Gasconi e como isso afetou todo o meio dele. Esse vídeo aqui é uma saga de lores que eu estou fazendo de todos os chefes de Bloodborne em ordem de encontro com os chefes e da última vez eu pedi para vocês deixarem o seu like para saber se eu continuo essa série ou não e dessa vez eu vou pedir novamente, conforme a gente tem um número bom de likes eu vou saber que vocês estão gostando e estão apoiando essa série. Eu não vou colocar meta de like nem nada do tipo, mas contribua aqui com o seu like, pelo número de likes eu sei se o vídeo foi bem aceito por vocês ou não. E hoje nós iremos falar do Padre Gasconi. Sem muita enrolação, vamos para o vídeo, lembrando que meu Facebook, Instagram e Twitter está aí na descrição. Vambora. Há muito tempo o sangue antigo foi descoberto e com ele diversos eventos foram desencadeados. A cidade inteira de Arnhem passou a consumir o sangue, tanto para curar as suas doenças como para uso simplesmente recreativo. E assim as feras surgiram a partir desse sangue antigo. A igreja da cura era a instituição que administrava o sangue antigo e também a mesma que combatia este sangue. Tinham membros que saiam nas noites de caçadas à procura de feras e pessoas em potencial a se tornarem feras. Eles eram conhecidos como caçadores da igreja. Em algum momento um estrangeiro veio até a cidade de Arnhem à procura da cura para sua doença. Essa pessoa se chamava Gasconi, que recebeu o título de padre não por ocupar uma posição na igreja da cura, mas sim por esse título ser dado a clérigos que vinham de locais fora de Arnhem, um estrangeiro. Gasconi encontrou conforto no sangue antigo para curar sua doença, mas parece que ela não foi totalmente curada. Ele tinha um problema mental que o tornava agressivo e o sangue poderia confortar ele de certo modo. Ou ele simplesmente começou a ficar louco pelo uso abusivo do sangue. Gasconi então caçou em nome da igreja incontáveis noites de caçada, até que encontrou um parceiro de caçada chamado Henrik. E essa parceria fez Henrik ter uma vida tragicamente longa. Possivelmente pelo alto uso do sangue em noites de caçadas, visto que o sangue pode revitalizar as pessoas e deixá-las mais fortes. Os caçadores faziam muito uso desse sangue para combater as feras. E talvez esse mesmo sangue fez Henrik viver mais tempo do que ele deveria. Esses dois caçadores eram uma ótima adição para a igreja da cura, por serem extremamente habilidosos. Enquanto Henrik usava suas vestes amarelas, Gasconi optou por usar as vestes negras de caçador da igreja. Ambos caçavam bestas durante a noite, e até mesmo vítimas que teriam chance de se tornar feras futuramente. Gasconi e Henrik ganharam fama devido a sua parceria e uma dupla implacável, onde Gasconi eventualmente conheceu Viola, possivelmente filha de seu parceiro, onde se apaixonaram. Viola e Gasconi tiveram duas filhas. Gasconi deu um broche vermelho à Viola, símbolo de sua união. Gasconi então decidiu sair dos serviços da igreja, ele não servia mais à igreja da cura, mas continuou a vestir as suas vestes negras. Possivelmente saiu para não colocar mais a sua vida em risco, e assim poder cuidar de sua família. Ele era um pai amável. Porém, sua doença, ou a sede de usar e consumir mais sangue, o vício do sangue, deixou ele cada vez mais insano. Sua esposa Viola sempre mantinha perto de si uma caixinha de música, que tocava para acalmar o seu marido quando precisava. Mas em uma noite de caçada, Gasconi saiu. Ninguém sabe se foi pelo seu vício de sangue, ou se ainda continuava caçando, mesmo sem ser em nome da igreja da cura. Mas aquela noite, a caçada foi mais intensa do que deveria, o uso de sangue foi maior, e Gasconi cedeu. A sua loucura e sede por sangue o tomou, e assim ele continuou nas noites de caçada, e não voltou mais para casa. Sua esposa, muito preocupada com seu marido, foi desesperadamente atrás dele, com medo de ter acontecido alguma coisa trágica. E realmente essa coisa trágica ocorreu. Ao encontrar Gasconi, Viola percebeu que ele não era mais a mesma pessoa. E, sem reconhecer Viola devido a sua insanidade, Gasconi a atacou. Viola não tinha levado consigo a sua caixinha de música para acalmar seu marido. Então sua própria esposa foi morta. Quando o papai esquece da gente, nós tocamos isso para ele lembrar. Mamãe é tão boba saindo sem ela. Não só isso, descobrimos que sua filha havia ficado sozinha em casa. E ela nos pede para procurarmos sua mãe que saiu atrás de seu pai. E então, eventualmente, você o encontra, Gasconi, totalmente fora de si, que deseja atacar você. Pois você, possivelmente, irá virar uma fera. Feras por toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde. Você mata, Gasconi. E assim, suas filhas ficam órfãs. Com isso, diversos eventos mais tristes são desencadeados com a interferência de você, caçador. Uma das filhas descobre, graças a você, que sua mãe havia sido morta. E assim, pede para ir para um lugar seguro, onde encontra conforto na capela. Mas você apenas indica o caminho para a garota. Por que você não leva até lá? Ela passa por caminhos tortuosos, por esgotos com aberrações terríveis. E lá, ela encontra o seu fim. Onde ela é devorada por um monstro que até alguns caçadores morrem. Você simplesmente enviou a garotinha para a morte. Mas Gasconi não tinha apenas uma filha, mas sim duas. Uma acabou ficando para trás, enquanto a outra tentava fugir para a capela. Ao descobrir se o pai e sua mãe haviam sido mortos, a segunda irmã opta por tirar a sua própria vida. Herrick chega à tumba de Oedan e ao perceber o corpo de sua filha estirado e morta, e provavelmente também vendo que suas netas morreram, Herrick cai em loucuras e ataca todos que passam em sua frente. Agora imagine se o caçador jamais interferisse e nem falasse com as meninas de Gasconi sobre a morte de sua mãe. Herrick ainda acharia conforto e não enlouqueceria, pois não deixaria suas netas sozinhas por aí. E elas poderiam ser escoltadas em seguranças até a capela. Herrick era um caçador muito forte e com certeza faria isso com sucesso. Mas, como não existe finais felizes, em Bloodborne o trágico acontece. E você é obrigado, inclusive, a matar Herrick. E uma família morre e é extinta em Yharnam.